Saudações Neto Babáticas, sejam bem-vindos aqui ao meu canal do YouTube e hoje estamos aqui em mais uma novidade, portanto, vem uma nova season de Rocket League e o Party Royale, portanto, o Fortnite vai então lançar o Llamarana, que é um evento que faz um cross over sobre Rocket League e Fortnite, não é? Porque o Rocket League pertence a Epic Games, portanto, sempre que isso acontece, pelos vistos, vai acontecer então um Llamarama com uma atuação de um famoso, que vai dar então mais uma música, um tema de fundo, de background, então, ao jogo, portanto, isso vai acontecer na Party Royale, vamos então ler aqui, basicamente, as informações essenciais, portanto, temos aqui, confira o show de Gascade, não sei se é assim que se diz, na Festa Royale para o próximo Llamarama, portanto, prepare-se para se divertir, comparte o próximo evento de Llamarama, com uma colaboração especial entre o Fortnite e o Rocket League, vamos trazer um novo show para a Festa Royale. Nossa parceria musical Monster Cat trará o aclamado DJ e produtor Cascade para apresentar o seu novo EP, Reset, no palco principal da Festa Royale. O show acontece a 26 de Março de 2021, às 21h, BRT, portanto, Brasília, portanto, 21h, 22h, 23h, 24h, será a meia-noite do dia 27h em Portugal e a 27 de Março, às 10h e às 15h. Portanto, aqui basta somar, então, no domingo, de 3h estes horários que irão ter, então, o horário de Portugal. Não tem ninguém melhor do que essa estrela da temporada 2 para fazer essa despedida de romba da temporada do Rocket League. Quando o show acabar, não vai embora. Vamos exibir uma prévia exclusiva do trailer oficial da temporada 3 do Rocket League. Eu não sei porque o Rocket League já estava na temporada 3, desde que ficou gratuito e vejo muita gente a migrar para esse jogo. Epá, é fixe. Eu tive o jogo, quando saiu, eu até joguei bastante na altura, quando saiu através do PlayStation Plus para a PlayStation e, basicamente, tal como o Fall Guys, foi uma rampa de lançamento para jogos indie e agora são os jogos que já vão, inclusive, a eventos de esports e pronto, não é? Antes de curtir, reza-te o novo EP de Cascada da Festa Royale. Você pode se preparar para a festa ouvindo as 4 músicas de alta octanagem no Spotify. Confira abaixo mais informações sobre o show, portanto, como assistir a este show. Não esquece que os horários têm, portanto, são 3 horários para este show, portanto, sexta-feira às 21h de Brasília, 27 de Março às 10h de Brasília e 27 de Março às 15h de Brasília. Portanto, isto para Portugal será dia 27 à meia-noite, dia 27 à 10h, 10h, 11h, 12h, portanto, à 1h e às 6h, às 18h do domingo. Portanto, domingo preenchido, portanto, temos uma emissão logo à meia-noite, depois da loja virar e temos duas durante uns horários, assim, mais nobres, digamos assim, que o pessoal consiga ver, então, de maneira mais, menos tardia, não é? Essa é a primeira vez no Festa Royal, portanto, isto é um mapa e significa que o palco vai sair daqui, não é? O palco vai sair daqui onde está a marcada. Do lado contrário, portanto, do lado esquerdo, costuma ser, então, o cinema. Desta vez é mesmo o palco principal da Festa Royal. Você também pode aproveitar o show de outras formas, como o Picture in Picture. Portanto, isto é uma opção que eles têm e que eles aderiram com o Party Royal. Você pode assistir, então, ao show enquanto joga o modo padrão do Beta Royal. É só abrir e selecionar e exibir transmissão da Festa Royal durante um dos horários do show. Portanto, vai aparecer ali ao quadradinho, vai aparecer, então, a Festa Royal ali ao cantinho. Portanto, bá de pá, portanto, também podemos usar o Walls Party para assistir ao vídeo. O Walls Party é uma aplicação que vos dá com um envelopamento gratuito e, desta forma, também vais ter, então, os teus amigos, a cada dos teus amigos ali, para ver a reação, as reações, neste caso, e também é uma aplicação muito fixe, a qual a Epic Games se alieu. Criação de conteúdo no show do Cascado. Criação de conteúdo no programa Apoio um Criador. Mua! Não é? Quem ainda não apoia, apoia, né? Tu é a Money Time Shop. Poderão usar e monitorizar conteúdo de VOD do show do YouTube. A monitorização do conteúdo fica ativa durante 7 dias e não deve haver notificações para remover vídeos depois disso. Mais informações para remover vídeos ao show do conteúdo. Membros do Wallsum precisam vincular as suas contas de YouTube e apoio um criador. Portanto, eu tenho a conta vinculada ao Epic Games. Tenho um... Sou o criador de conteúdo. Portanto, está tudo ok e vou, durante 7 dias, conseguir ter o meu vídeo a render. E, depois disso, deixa de render para mim, não é? Portanto, o vídeo depois é desmonetizado, mas, durante 7 dias, fica a contar para mim. Muito obrigado. Observação. Criadores da Twitch que transmitam o show. Não podemos impedir que os seus clipes e vozes sejam interceptados pelo sistema de detenção de direitos auditorais da plataforma. A recomendação geral é cedenciar os seus votos ou desligar seus votos e clipes para se proteger, se possível, as reivindicações. Melhor performance e o Wallsum. Portanto, a Twitch é um bocadinho mais coisa. Se marco na agenda, você pode marcar 4 horários do show. Quantos horários do show você quiser no contrário. Portanto, vamos aqui a parte real. O que é que é isto? Já vi agora. Ah, aqui está. Portanto, tem aqui o show. Portanto, se nós marcamos aqui, calendário Yahoo. Portanto, podemos marcar os eventos. Portanto, depois temos aqui o Rocket League Lama Lama e vamos ter aqui, pá, eu não sei se cá isto é só informação. A gente já viu o trailer. Mas pronto. Devido então a estes eventos de crossover entre o Rocket League e o Fortnite, vamos ter então aí uma atuação do Cascado na Party Royale. Com a apresentação depois no final do trailer da próxima temporada do Rocket League. Que ficará também disponível nas plataformas de Epic Games e também do Rocket League, no YouTube e as seguintes. E temos então aqui também algumas coisas que poderemos, poderemos e vamos receber. Portanto, se nós formos aqui depois ao outro lado, temos então alguns itens que nós podemos garantir. Mas isso fica para o outro vídeo. Portanto, se gostaste deste, se não sabias disto, portanto, a partir do dia 26 de Março, à meia-noite, vamos ter aí um show no Party Royale. Portanto, convido aos teus amigos. Juntem-se todos no Lobby e vão assistir então a Cascado, que vai apresentar o seu novo EP Reset. Eu sou o Neto, espero que esteja tudo bem com vocês. Fim a mãe, protejam-se a vocês e aos vossos. Curtam o vídeo, partilhem, comentem. Neto Web is off. Arrasa. PUSH! 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 PUSH!